E a perícia vai analisar o que teria provocado um incêndio hoje em Rio Preto. As chamas podiam ser vistas de longe e deixaram os moradores de um condomínio assustados. A rua foi interditada e caminhões da Brigada de Incêndio do Corpo de Bombeiros foram acionados. O fogo começou por volta das 10h30 da manhã, no 14º andar deste prédio. Nessas imagens enviadas pelo WhatsApp, é possível ver a fumaça preta saindo do apartamento. No momento do incêndio, ninguém estava no apartamento. Mas oito pessoas ainda ficaram nos andares acima do local que pegou fogo. Elas foram resgatadas pelos bombeiros e depois atendidas pelo resgate. Quem passou pelo local ficou assustado com o que viu. Vários carros de bombeiro, viaturas de resgate e o caminhão do bombeiro em si com equipamento de apago a incêndio. E aquilo me chamou bastante atenção, fiquei bastante preocupado. Este morador do condomínio disse que muitas pessoas saíram com medo que o fogo se alastrasse. E os proprietários do apartamento que pegou fogo chegaram momentos depois muito preocupados. Você percebe que eles estão bem assustados, principalmente a esposa está no estado mais de choque. Acho que é um baque, né? Mas eles acabaram de chegar. Ainda bem que, graças a Deus, no momento do incêndio eles não estavam no apartamento. De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, a causa do incêndio ainda não foi identificada. A gente não tem a certeza de como se originou, né? A gente também não tem condições de precisar disso. Mas tinha fumaça concentrada na parte da cozinha, de uma dispensa. Então, provavelmente, originou daí, mas sem precisão alguma.